Boa tarde, estamos começando mais um Conectados. O programa é uma produção dos alunos dos cursos da Faculdade de Informação e Comunicação e da Faculdade de Letras em parceria com a TVUFG. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos da última semana. Entramos na segunda semana do novo decreto estadual que tem o objetivo de frear o avanço da Covid-19 na capital. O decreto determina o revezamento das atividades econômicas não essenciais, ou seja, suspensão por 14 dias, seguido por 14 dias de funcionamento. O decreto ainda estabeleceu a proibição de aulas presenciais na rede pública e privada e de reuniões e celebrações religiosas. As igrejas só podem receber pessoas para o atendimento individual. Restaurantes e bares, por sua vez, só podem fazer entregas ou oferecer retirada no local. Já em relação à vacinação, ela foi ampliada para idosos a partir de 74 anos na última quinta-feira. Também na semana passada, os idosos a partir de 85 anos receberam a segunda dose da vacina. Segundo o consórcio de imprensa que analisa a média de mortes por Covid-19 no Brasil, o estado de Goiás registrou a maior média entre todos os estados do país nos últimos dias. E segundo o estudo da Fiocruz, o estado está na quarta posição entre os estados com maior número de ocupação de leitos de UTI. Em Goiás, a Aparecida de Goiânia lidera o ranking de incidência de casos de Covid-19 a cada 100 mil habitantes, seguida de Senador Caneto. As cidades ultrapassam inclusive a capital, Goiânia. Ao todo, o estado de Goiás apresenta mais de 430 mil casos e mais de 10 mil mortes. As medidas restritivas e o isolamento social impostos durante a pandemia levaram mulheres a um maior risco de violência doméstica e prejuízos econômicos, principalmente aquelas que são chefes de família. Com isso, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres está fazendo a campanha por todas. O objetivo é arrecadar cestas básicas, itens de higiene pessoal e roupas usadas. O material será distribuído para mulheres que são acolhidas na casa de abrigo sempre viva e já cadastradas pela Secretaria. Quem quiser fazer a doação pode entrar em contato pelo número 9-83-23-87-37 e fazer o agendamento da entrega. A arrecadação será feita enquanto durar a pandemia. E com a taxa de desemprego em 14 milhões de pessoas no último trimestre, uma esperança de conseguir trabalho são os concursos públicos que começam a retornar. Estão abertas, por exemplo, as inscrições para o concurso IBGE 2021. São mais de 200 mil vagas temporárias para nível médio e fundamental para a atuação no censo demográfico deste ano. As informações e inscrições podem ser acessadas no site sebrasp.org.br. Escolha a vaga desejada e fique atento aos prazos de pagamento da inscrição. No último sábado, o outono começou aqui no Brasil. A estação é caracterizada pela transição entre o verão chuvoso e o inverno seco na região metropolitana de Goiânia. Em fevereiro, Goiânia registrou em apenas um dia o terceiro maior volume de chuva da história. Em duas horas, choveu 60% do esperado para todo mês. Em 2021, o volume de chuvas foi grande e quase todos os dias o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para chuvas intensas. Nesses últimos dias do mês de março, a previsão meteorológica prevê dias nublados e chuvas localizadas, além do aumento da temperatura. Já os próximos três meses serão marcados pela diminuição das chuvas e pela queda das temperaturas e da umidade do ar. Então, fique atento às doenças respiratórias, principalmente no fim do outono, que ocorre em junho. E a dica da semana é para quem gosta de produções nacionais. O documentário Descartes retrata histórias reais de artistas, designers e artesãos de diferentes partes do país que transformam materiais recicláveis em arte. A produção, dirigida por Leonardo Branche, tem classificação indicativa livre e pretende conscientizar o público sobre a reciclagem, mostrando que existem vários outros destinos possíveis para aquilo que é jogado fora. O documentário tem 52 minutos de duração e apresentam também depoimentos de especialistas, ativistas e gestores de resíduos, além de contar com música original. O documentário Descartes está disponível de forma gratuita até o mês de junho no site videocamp.com. E agora uma novidade para a comunidade surda. Para promover inclusão e acessibilidade, a TV Pai Eterno passou a transmitir uma missa com interpretação em libras aos domingos, às 5h30 da tarde. Agora, os surdos terão acesso de qualidade às celebrações. E esse foi o nosso Conectados de hoje. A gente volta na próxima semana com mais notícias de Goiânia e região metropolitana. Continue agora com o programa Conexões e tenha uma boa semana!